Eu não acredito que você preferiu que fosse assim Terminar por mensagem de celular Depois de tudo que a gente viveu De tudo que a gente disse um para o outro Essa foi a melhor forma que você encontrou de dizer que não quer continuar Sabe o que eu acho? Que durante todo esse tempo que você dizia que me amava Você estava mentindo Quem amava é que você não quer continuar Quem ama respeita Quem ama cuida, se preocupa com o outro Quem ama tem coragem Eu sinto pena de você E quer saber? No fundo eu até acho bom que isso tudo tenha acontecido agora Porque pelo menos eu consigo ver quem é você de verdade Pena que eu não percebi isso antes Eu não teria perdido tanto tempo na minha vida Não há para o outro O outro Eu não sei se eu tenho que vergon de você Eu não sei se eu não sei se eu não estou